Quer deixar sua casa bonita agora em 99, gastando pouco e comprando móveis resistentes e principalmente assim bem estampados, com bom gosto? Aproveite aqui a 15 de novembro que está com promoção. Eles estão há mais de 52 anos no mercado, uma loja de 4 mil metros quadrados, tem dois estacionamentos para o seu conforto. Bem amplos estacionamentos. E está com um precinho bom mesmo, né? Precinho excelente. Vamos começar mostrando esse móvel aqui que é um armário roupeiro de seis portas, olha só. Eles têm tanto padrão imógeno ou marfim, mas não é? Mostra para a gente o tamanho desse móvel. Olha só que beleza, tem gaveteiro, como vocês estão vendo pode ser tanto um marfim invernizado ou um marfim encerado, porque depende muito do gosto, ou um mócno também. Está saindo quanto? Três pagamentos de 382 reais, apenas. Está um preço bom, hein gente? Três pastéis de 382 reais, um armário deste tamanho. E se você está precisando de estofado, olha que bonito que está esse estofado em camuça, azul marinho, almofadas soltas, com esse detalhe em tom cru, que também está bem legal. Está quanto? Três pagamentos de 226 reais. Vocês estão querendo eliminar tudo aqui mesmo? Querendo eliminar tudo e começar o ano novo cada vez mais um dia. E você pode começar o ano novo aqui na 15 de novembro, que está querendo eliminar, quer esvaziar essa loja e está fazendo esses preços especiais. E vamos mostrar rapidinho esse armário roupeiro também em seis portas, em padrão mógeno ou marfim, tanto encerado como invernizado. Está saindo quanto, Luiz? Três pagamentos de 283, Cláudia. Isso é uma super promoção aqui deles para vocês. De segunda a sexta, das 8h30, às 8h da noite, e sábado, das 8h30, às 19h. Nós estamos na Rua General Glicério 74, em Santo André, telefone... 49903566. E tem também na Rua Marechal do Eudoro 2430, em São Bernardo do Campo, em Mauá, que é a Avenida Barão de Mauá. 7564900. E o endereço é Avenida Barão de Mauá, 657. É 15 de novembro, fazendo preço bom. Aproveite. Venha. E o endereço é a Avenida Barão de Mauá.